Olha aí pessoal, 1530 NW montado com o novo sistema de automática VST Essa máquina está muito conservada, o cliente é muito caprichoso Aí foi feita a flutuação lateral na garganta Colocado mais um comando eletro-hidráulico para fazer a plataforma subir e descer a flutuação lateral O sensor da altura vai dentro da proteção, tem regulagem de altura de corte lá em cima na máquina O sensor da flutuação vai aí dentro do bico O outro sensor da flutuação está também dentro do bico Essa plataforma é 15 pés, o cliente comprou e colocou Flutuação Aí você tem o manual de acionamento em cima da alavanca do avanço Plataforma subir, plataforma descer, aqui na lado esquerdo e aqui na lado direito Botão que se liga automático Tem também como se colher com ela só com a flutuação ligada no automático, quando se deixa desligada a altura Vamos deixar ligada a altura E tem o botão que se liga a altura de corte O fire vai dando os pulsos para cima, a plataforma vai subindo Vai dando os pulsos para baixo, a plataforma vai forçando mais o chão Vamos lá Vamos lá, vamos lá, está calcular o botão que se dá para cima da altura de corte, está forçando mais o chão Vamos lá, vamos lá, vamos forçar mais o chão, o fire vai dando os pulsos para baixo, a plataforma forçando mais o chão Ela está mudando a posição da altura de corte Está forçando mais o chão Aí se acarregou toda no chão Então eu não erguei a altura de corte A farra vai dando os poucos para cima e a outra farra vai subindo Aí está toda mais alta Desligou a altura de corte, subiu, desceu Desligou a altura de automático e ela volta a funcionar Isso aí pessoal, mais uma máquina montada pela VST de Cascavel